E isso Ah, ei, é Muito boa noite, você que já está conosco aí Na nossa transmissão, Diego Barbosa Transmissões Estamos ao vivo direto da Arena Trapiá Aqui em Ubaona Para daqui a pouquinho darmos início Mais uma fase aí Da Copa Ubaona de Futsal Nessa noite Aí as duas equipes vão entrar em quadra A equipe do Real PDF Ali da Pedra de Fogo E a equipe do Bom Jesus de Ubaona Nessa noite aí vai Está a bola rolando daqui a pouquinho Você está vendo aí Na sua telinha A equipe do Real PDF Com o uniforme aí Tradicional, branco Né, aí E a equipe do Bom Jesus estreando aí Um uniforme novo, hein A equipe do Bom Jesus Com o uniforme novo aí Sendo estreado nessa noite E você aí que está nos acompanhando Você já pode Ir chamando aí Aquela torcida Você pode já ir chamando aí Aquelas pessoas que gostam De ouvir aí E de assistir um bom futebol A partir da Amadora Aí direto Do Cacimbão das Almas Aqui em Ubaona Décima Copa Ubaona de Futsal Na organização do nosso amigo Laio Produções Viu? Nosso amigo Laio Produções Fazendo a diferença aí Na décima Copa Ubaona de Futsal Você está acompanhando aí Daqui a pouquinho O bola rolando Para as duas equipes Você vai aí Vamos aqui acompanhar As escalações dos dois times Pelo Bom Jesus Vem aí Os dois goleirão O Samuel Número 1 E o número 30 O goleiro Gabriel Vem pela equipe aí Do Bom Jesus E também Vem aí o número 3 O Cauê O número 7 O Café Número 15 Bruno Mota Número 5 O Tom e Gol Número 4 Guilherme Número 8 Aristeu Número 9 Jailson Negão E o número 11 Emerson Pela equipe Do Bom Jesus Aí com o presidente Renan Cavalcante E aí a equipe do Real PDF Vem aí Com os dois goleiros Vem o número 2 O Mário O goleiro Mário E o número 22 O goleiro O Pato Pela equipe Do Real PDF E também aí O número 5 O Neto Pela equipe do Real PDF Número 7 Terley Número 6 Mateus Número 10 Ezequias Número 13 Xerife Número 12 Número 8 O Fábio Pela equipe Do Real PDF Do Real PDF As duas equipes Já ali Preparada Já tirando a foto Tradicional E vamos ver No que vai dar Viu Daqui a pouquinho Bom Jesus Dioba E a equipe Do Real PDF E a equipe Do Real PDF Da Pedra de Fogo Direto da Arena Jailson E o Igor O Igor Confecções Está aí Prestigiando aqui Direto da Arena Trapiá O Igor Confecções Tem aí um curso De corte e costura Viu Você que está Interessado aí É Em fazer um curso De corte e costura Procure aí O nosso amigo Igor Vai estar aí Lhe ensinando A fazer aí Uma arte Com as próprias mãos aí Em forma Através do tecido O Igor Confecções Direto da rua Maria de Lourdes As duas equipes Já enquadram Paulo Félix Direto do recreio A galera Dos danadinhos Que foram campeão Ontem Do primeiro torneio Ali Do Do recreio Primeiro torneio Do recreio Ali E a equipe Do Do recreio Foi campeão A equipe dos danadinhos Equipe dos danadinhos Meu amigo aí Anderson Senna E a galera Dos danadinhos Aquele abraço aí Aquela Satisfação Poder aí Estar sempre Fazendo essa transmissão Acontecer com vocês Acontecer com vocês Um dia nós chegamos lá, viu Jailson Um dia nós chegamos lá Quem nasceu no ar foi a Águia Eu nasci na terra para crescer devagarzinho Vai dar certo, vai dar certo Um dia nós chegamos lá perto da Globo As duas equipes já enquadram Vamos lá nisso aí Há mais um jogaço de bola Vem aí pela equipe do Real PDF O Ezequias, Derley, Xerife, Neto e o goleirão ali Pato pela equipe do Real PDF E pela equipe aí do Bom Jesus Vem o goleirão Samuel, Aristeu, Guilherme, Tô em gol e Jailson Aí o quarteto da equipe do Bom Jesus de Ubaona Vai rodando a bola aí a equipe do Bom Jesus Guilherme sai jogando do outro lado ali com Tô em gol Volta Tô em gol mais atrás com Guilherme Com a posse de bola, tentou lançar na frente pra Tô em gol, não segurou aí A bola acabou saindo, 0 a 0 Bom Jesus de Ubaona e Real PDF Neto saiu jogando ali com o Xerife A aproximação ali na frente com Ezequias A bola acabou saindo e ficando a posse de bola A equipe do Bom Jesus de Ubaona Diego Barbosa, transmissões Direto de Ubaona Transmitindo a décima Copa Ubaona de Futsal Jailson com a posse de bola Com Guilherme, tentou ali e jogou pra fora Viu o perigo ali Achou melhor botar pra fora o Guilherme Neto Indo pra cima ali de dois A bola acabou saindo e ficando ali Com o goleirão Samuel da equipe do Bom Jesus Pede calma aí a equipe do Bom Jesus Guilherme Está jogando do outro lado com o Tô em gol Vai rodando a bola ali Mais atrás o Guilherme Tentou lançar na frente ali com o Tô em gol Chute e defendeu o goleirão Pato ali pela equipe Do Real PDF Foi chegando a equipe do Bom Jesus Aristeu volta atrás pra Guilherme O Jailson Negão Tentou jogar ali com o Aristeu A bola bateu no Neto É lateral pra equipe do Bom Jesus Voltando mais atrás ali O Jailson com o Guilherme Faz a proteção Jogou ali do outro lado Contou em gol Derlei na marcação A bola saiu e fica com a equipe Do Bom Jesus de Uauna A equipe do Bom Jesus aí estreando O novo uniforme Bonito viu O uniforme aí do Bom Jesus Derlei Indo pra cima do Jailson Negão Tentou Pisou na bola Caiu Fica com a posse de bola A bola do Aristeu Pela equipe Tá mal equilibrada ali A bola acabou saindo E ficando com a equipe Do Real PDF Neto Vai segurando a bola Vai pedindo o time Pra se aproximar mais Vai segurando a equipe Do Real PDF Derlei tentou chutar Na trave Fica com a posse de bola A equipe do Bom Jesus Real PDF Novamente A bola acabou saindo E ficando com o goleirão Ali Samuel Da equipe do Bom Jesus Já chegou com perigo A equipe Do Real PDF Ali com um chute Batendo na trave O lance virigoso A equipe do Bom Jesus Tentando ali Mas na marcação ali Ezequias Tentou jogar ali com o Neto Derlei Evitou a saída Ficou com a posse de bola A equipe do Real PDF Ezequias Saiu jogando aí Com o xerife Do outro lado O Konderlei A equipe do Real PDF Vai segurando a bola Ezequias tentou O goleirão Samuel Saiu Pra fazer a segurança Já aí o Sonegão Dominou a bola Na marcação ali Ezequias Ficou com a posse de bola A equipe do Real PDF Você pode compartilhar Você pode comentar Mandar o seu alô Pra quem você quiser Diego Barbosa Transmissões Direto de Ubaona Na décima Copa Ubaona de Futsal Ficou com a posse de bola Aí a equipe do Real PDF Ezequias Ezequias Saiu jogando no meio Com o xerife Mais atrás com o xerife Vai rodando a bola Com o outro lado Ali com o Krak Netale Tentou Ezequias Tentou virar Chutou o prensado Ali em cima do Tungol Posse de bola Pra equipe Do Real PDF Volta atrás Ali com o xerife Fica segurando a bola Vai rodando Vai tocando aí Com o xerife Do outro lado Com o xerife A equipe do Real PDF Indo pra cima Já botando o perigo Pra cima da equipe Do Bom Jesus Neto Tentou fazer uma jogada Tô em gol Já Ilson Tentou pelo meio Fica com a posse de bola A equipe do Real PDF Delei Tentou tocar Guilherme Na marcação Fazendo a interceptação Ali Da equipe do Bom Jesus Xerife Volta mais atrás Aí com o neto A equipe do Real PDF Indo pra cima Com o ezequias Tentou puxar pro meio Tentou chutar GOOOOOOOL Do Real PDF Ezequias abre o placar Na décima copa Uma onda de futsal Um chute ali Pelo meio Aí a equipe do Real PDF Indo pra cima Com o chute ali O goleirão Samuel Não conseguiu chegar na bola Um a zero Pra equipe do Real PDF Xerife Tentou jogar do outro lado Com o Delei Tentando puxar pelo meio Na marcação Tô em gol Foi pra cima ali Ezequias Fica com a posse de bola ainda Neto Faz a interceptação ali E a bola fica com a equipe Do Bom Jesus Aristeu Volta a bola atrás ali Com o Guilherme Do outro lado com o Aristeu Indo pra cima ali A equipe do Bom Jesus Guilherme Com o Café Vai rodando a bola Guilherme tentou procurar Café na frente ali E ficando a posse de bola Com a equipe do Real PDF Saiu jogando Neto Com o goleirão Pato Neto Toca do outro lado ali Com o Xerife Perdeu a posse de bola Café Tentou ali com o Aristeu Na marcação ali O Xerife Tentou lançar na frente E a bola vai saindo ali E ficando com a equipe Do Bom Jesus Guilherme Saiu jogando com Tô em gol Com o Café Fica com a posse de bola ali A equipe do Bom Jesus Na marcação O Xerife ali pra cima do Café Fica com a posse de bola A equipe Do Real Fica com a posse de bola Vai entrando ali O número 8 O Fábio Pela equipe do Real PDF Derley Vai segurando a bola Joga do outro lado ali Com o Neto Tentando ali Jogar na frente com o Ezequias A bola vai saindo E ficando com a posse de bola O goleiro Samuel Da equipe do Bom Jesus Tô em gol Volta mais atrás ali Com o Guilherme Vai se segurando aí A equipe do Real PDF Aristeu Dominou no peito ali Indo pra cima do Neto Segurou Tocou mais na frente ali Com o Tô em gol Tentou chutar A bola sobe demais E fica com o goleirão Do Real PDF Goleirão Pato Goleirão 22 ali Do Real PDF Vai sair jogando Vai sair jogando Tá jogando com o Derley Café Fica com a posse de bola Pela equipe do Bom Jesus Tentou Chegou Ezequias Aí na marcação Do Tom em gol Fica com a posse de bola A equipe do Bom Jesus Guilherme Tentou tocar na frente ali Com o Café O goleirão ali Pato Fica com a posse de bola Chegou Guilherme ali Fazendo falta Em cima do Derley Falta pra cima da equipe Do Real Do Bom Jesus Vai ali pra cobrança Derley Autorizou Saiu jogando aí com o Fábio Fez o giro ali Pro cima do Aristeio Da marcação Tom em gol Fica com a posse de bola Ali a equipe do Bom Jesus Pedido de tempo Aí do treinador Renan Cavalcante Pela equipe do Bom Jesus Vão rodando a bola Vão jogando aí A equipe Do Bom Jesus Renan Zão ali pediu Pediu tempo pra organizar Ali A cozinha do Bom Jesus Ajeitar ali a cozinha do Bom Jesus Porque O negócio tava pegando ali Pra equipe do Bom Jesus O Real PDF Indo pra cima aí Já abriu o placar 1x0 Pra equipe do Real PDF E é valendo uma vaga Pra próxima fase Viu Ainda nós temos No próximo final de semana Mais uma partida Entre aí a equipe Do Brazucas E a equipe Do Meruoca Vai vir jogar aí Com a equipe do Brazucas Aristeio tentou Contou um gol ali Fez a defesa O goleirão Pato ali pela equipe Do Real PDF Café chutou Prensada ali no neto Fica com a posse de bola A equipe do Bom Jesus Café volta mais atrás Com o Guilherme Com a posse de bola O Café Volta atrás aí Com o Guilherme Tentou lançar na frente Ali não conseguiu pegar Pato fica com a bola Saiu jogando ali Com o Fábio Tentou na frente Com o Ezequias Perdeu a posse de bola Café tentando Indo pra cima Defendeu o Pato Com a posse de bola A equipe Do Real PDF Neto Sai jogando aí Com o Derley Ezequias Tentou jogar ali na frente Com o Fábio Na marcação ali Aristeu Pela equipe Do Bom Jesus Pedido de tempo aí Da equipe Do Real PDF Viu o perigo ali O treinador Do Real PDF E aí Pediu o tempo aí Pra arrumar a casa ali Porque viu o perigo Chegar hein Bom Jesus aí Indo pra cima Quase aí Empatava Indo pra cima Aí a equipe Do Bom Jesus Vai entrando aí Vai entrando aí O número 6 O Matheus Vai entrando aí O Matheus Com a 6 Pela equipe Do Real PDF Saiu jogando ali O Fábio Com o Matheus Na marcação ali Tô em gol Ganhou a posse de bola A equipe do Real PDF Fica ali na cozinha Ainda do Bom Jesus Tentou ali A marcação Com o Café Guilherme Fica com a posse de bola A equipe do Bom Jesus Do outro lado Com o Café Volta de novo Aí pra Guilherme Vai segurando a bola Tentou lançar na frente A bola bateu ali No Neto Volta atrás ali Tô em gol Tentou chutar Chutou imprensado ali Fica com a posse de bola A equipe do Bom Jesus Chega ali O Matheus Colocando de cabeça Pra fora A posse de bola Fica com a equipe Aí Do Bom Jesus Tô em gol Tentou arriscar De longe ali A bola vai saindo E ficando a posse de bola O goleirão Pato Com a equipe Do Real PDF Vai entrando aí O número 3 Também Do Real PDF Aí Pergunta ali O Do Liano Como é o nome Do número 3 Ali Aí a equipe Do Real PDF Com a posse de bola Neto Vai segurando a posse de bola Ali pra cima Da equipe do Bom Jesus Vai rodando a bola Tentou jogar ali Na frente Não conseguiu segurar ali A equipe Do Real PDF Com o Fábio A equipe do Bom Jesus Fica com a posse de bola Ali com o Café Aristeu Tentou procurar o Café Ali Tom e Gol Chegando com tudo ali Na marcação A equipe do Real PDF João Paulo Tentou jogar Do outro lado ali Com o Neto Chutou Goleirão Samuel faz a defesa 1x0 Pra equipe Do Real PDF João Paulo Tentou o Matheus Ali com o João Paulo Goleirão Samuel saiu Pra fazer a defesa Pela equipe Do Bom Jesus Guilherme Saiu jogando com o Aristeu Tentou puxar pro meio Passou de dois ali O Aristeu Armando Costa Bora Café Meu Primo Aí o Armando Costa Ligado conosco Na nossa transmissão João Paulo Vai dominando a posse de bola Ali pelo meio Guilherme Chegou ali Falta marcada ali Do Guilherme Em cima ali Do atleta Do Real PDF Fica com a posse De bola A equipe Do Real PDF Vai entrando aí Novamente o Xerife Pela equipe Do Real PDF Goleirão Samuel Ali ajeitando a barreira Preocupada a equipe Do Bom Jesus Tentou chutar ali Tentou chutar ali O Fábio A bola Passa Do lado ali Fica com a posse de bola A equipe do Bom Jesus A equipe do Bom Jesus Guilherme Saiu jogando ali Com o Aristeu Tentou jogar ali Com o Moisés João Paulo Na marcação ali O Guilherme Olha a equipe do Real PDF Tentando ir pra cima Aristeu Não brinca Na cozinha Tentou Fábio Ali Goleirão Samuel Tava na bola Saiu jogando Com o Guilherme Café Tentando ir pra cima Ali do Xerife Aristeu Na marcação ali Do Café O Xerife Tentando ir pra cima Xerife ainda Opa Falta marcada ali Do Xerife Em cima do Aristeu Perigosa Falta perigosa ali Pra equipe do Real PDF Marcelo Cavalcante Ligado diretamente De Araxá Minas Gerais Aí O Marcelo Cavalcante Ligado na nossa transmissão Olha o chute Gol Do Bom Jesus Café Faz o gol aí De empate Do Bom Jesus Rapaz O Marcelo Cavalcante Aí É pé quente Viu Só foi o homem Comentar na live Aí A equipe do Bom Jesus Empata o jogo Viu Marcelo Cavalcante Direto de Araxá Minas Gerais Deu sorte Viu Marcelo Pra equipe aí Do Bom Jesus A equipe do Real PDF Ali um perigo Fica com a posse de bola A equipe Do Bom Jesus Fica com a posse de bola A equipe do Bom Jesus Ali Saiu jogando ali Com o café Na marcação Fábio Deixa a bola Passando ali E ficando Com o goleirão Pato Xerife Na marcação ali Do Xerife O Moisés O pequeno Moisés Indo pra cima ali Do Xerife Fica com a posse de bola Aí o goleiro Do Real PDF Saiu jogando ali Com o João Paulo Xerife Tentou com o Fábio Ali mais na frente A equipe Do Real PDF Com o Matheus Deixa a bola Saiu o goleirão Samuel Bela equipe Do Bom Jesus Saiu jogando Com o Moisés Acabou jogando Pra fora Porque viu o perigo Moisés Um a um Empatando aí A equipe Do Bom Jesus Fica com a posse De bola Defendeu ali O goleirão Samuel O chute Do Fábio Perigo Perigo Pra cima Da equipe Do Bom Jesus Xerife Vai saindo ali A bola Ficando com a equipe Do Bom Jesus Aristeu Saiu jogando ali Com o Samuel Aristeu novamente Fez a jogada ali Pra cima do Fábio Tentou com o Moisés Lá do outro lado A equipe Do Bom Jesus Chutou ali Defendeu o goleirão João Pato Já saiu jogando A equipe do Real Pdf E não pra cima do Bom Jesus Fábio Toma a bola João Paulo Tentando ali Com o Fábio Chegou Mateus Goleirão Do Real Do Real Pdf Mateus Vira o jogo Pra equipe Do Real Pdf 2x1 Agora Com um vacilo Grande ali Da equipe Do Bom Jesus O Real Pdf Vira aí É meu amigo Virou aí A equipe do Real Pdf É o Marcelo Cavalcante Se bobear Faz o gol Daí né Marcelo É o Marcelo Cavalcante Direto De Araxá Minas Gerais Marcelo aí Que já esteve Jogando aqui Na última Copa Na nona edição Da Copa O Balanço Futsal Pela equipe Do Bom Jesus Ficou aí Com a posse de bola A equipe Do Real Pdf Ligada aí A galera Conosco Bola foi passando ali Ficando do outro lado Com a equipe Do Bom Jesus Moisés Tentou jogar ali Na frente Com o Café Deu um toque ali O Café Com o Aristeu Volta atrás ali Com o Moisés Na marcação ali Fábio Coloca a bola Para fora Pela equipe Do Real Pdf Moisés Saiu jogando ali Com o Aristeu Com o Café Volta a bola Mais atrás ali Para Guilherme Tentou jogar novamente Com o Café O Guilherme Indo para cima Na marcação Na marcação A equipe Do Real Pdf João Paulo Indo para cima Pediu ali Ficou com a posse de bola A equipe Do Bom Jesus Guilherme Segura A equipe Do Bom Jesus Tentou jogar Jogou errado Neto Ficou com a posse de bola A equipe Do Real Pdf Com o João Paulo Chutou na trave Bola de novo Com a equipe Do Real Acabou perdendo E ficando ali A bola Com a equipe Do Bom Jesus Café Saiu jogando Com o Aristeu Pelo meio Tentou jogar lá na frente Com o Moisés Na marcação Ali Neto Fica com a posse de bola A equipe Do Bom Jesus Café Tentou jogar ali Com o Moisés Voltou com o Café Novamente Tentou chutar Goeirão Ali Pato Defendeu com o pé Bola perigosa Ali Do Café Tentou chutar Aristeu Bateu ali Em cima Do Ezequias A equipe Do Real Pdf Ali com o Matheus Não conseguiu Segurar Fica com a posse De bola A equipe Do Bom Jesus Guilherme Joga aí Mais embaixo Com o Aristeu Final Do primeiro Tempo 2 a 1 Para a equipe Do Real Do Real Pdf Direto Da Arena Trapiá Que jogão Lá e cá 2 a 1 Para a equipe Do Real Pdf Que saiu na frente Com 1 a 0 A equipe Do Bom Jesus Empatou E aí o Matheus Pegou a oportunidade Ali Com o vacilo Do Bom Jesus E acabou Fazendo aí O segundo gol Da equipe Do Real Pdf Café Serra Grande Fazendo aí A participação Ontem o pessoal Perguntava Como era o nome Do café Ninguém sabia Mais agora É Café Bom Jesus Hoje pela equipe Do Bom Jesus Ontem fez Uma partidaça Ali O café Pela equipe Do Do Cearazim Ontem Estivemos Transmitindo ali Cearazim E Danadinhos Fez uma bela Partida ali O café Indo pra cima Marcando o gol Pra cima Da equipe Do Danadinhos Mas a equipe Do Danadinhos Saiu Campeão Ali E levou pra casa 250 reais E a equipe Do Cearazim Levou somente A inteira do gás 100 reais E fica aí Registrada Em Diego Barbosa Transmissões No Youtube Também Diego Barbosa Transmissões No Facebook No Youtube No Instagram Lá você acompanha Todos os lances Fica por dentro De tudo que acontece Na Copa Ubaona de Futsal E nos Futebol Aí Nos Futsal Amador De Ubaona E região Em campo Falando em campo Domingo Agora Nós estaremos Ali Em Freixeiras Freixeiras Freixeirinha Transmitindo A final Ali É Direto De Freixeiras A equipe Do São Paulo Do Caissara Contra a equipe Dos Machados Né Aí A grande final Ali Com a participação Aí Pela primeira vez Lá O trio esportivo De Morrinhos Lorival E Heriberto Santana E também Transmissão Ao vivo Com Diego Barbosa Transmissões Você vai ficar Por dentro Ligado De todos os lances Vai ser Pegue lá Todo o ângulo Vai ter aí A abertura Vai ser Um jogaço De bola Amanhã Direto De Freixeiras Lá Em Freixeirinha Domingo Dia 22 Nós estaremos Fazendo aí A transmissão E amanhã Nós estaremos Indo ali A Arueira Transmitir ali O jogo A final Do Da Copa Arueiras Né A Copa Fim de ano De Arueira A equipe Do Brazucas Do nosso amigo Marim Vai estar Decidindo ali Amanhã Né Davi Lira Davi Lira Hoje Nós só teremos Um jogo Viu É só Esse jogo Aí O principal Que é O Bom Jesus E o Real PDF O segundo jogo Foi cancelado E agora Só teremos Jogo pela Copa Ubauna Lá Na próxima Sexta Né Lá Dia 27 Brazucas Iubauna E Meruoka A equipe Do Meruoka Vai vir jogar Aqui Pela primeira vez Iubauna O Graciane Aí Graciane Souza Danadinho Só ganha Com um combinado Né Freixeirinha Iubauna Se eles não tivessem Trazido O Cauã Eles tinham Pego Um ataca Amanhã Foi cancelado Viu Davi Amanhã O jogo de amanhã Foi cancelado As três equipes Desistiram Três equipes Desistiram E ficou Passou a equipe Aí do Do Todavia Futsal E a equipe Do Aprazível Já estão aí Na próxima fase Dia 30 Transmissão Do sorteio Aí Pra próxima Próxima fase Viu Diego Barbosa Transmissões Sempre deixando Você ligado E conectado Com tudo Vamos para o Segundo tempo Vamos lá Segundo tempo E o Bom Jesus E a equipe Do Real PDF Já com a bola Ali a equipe Do Bom Jesus Com Jailson Jogando aí Com Aristeu Vai jogando Do outro lado Contou em gol Fica ali O xerife Fazendo a proteção Goleirão Pato Faz a defesa Ali Evitando O segundo Gol Aí Do Bom Jesus Tentou ali O Jailson Contou em gol A bola Bateu ali No Ezequias E fica com a posse De bola A equipe Do Bom Jesus Aristeu Joga mais atrás Com o Guilherme Vai rolando A bola A equipe Do Bom Jesus Volta ali Com o Aristeu O Guilherme A equipe Do Bom Jesus Indo em busca Da classificação Pra próxima fase A equipe Do Real PDF Com esse resultado Vai garantindo a vaga Mas tem jogo Tem muito jogo Ainda pela frente Tudo pode acontecer Empate Vai pra pênalti Foi puxado ali O Guilherme Pelo Derlei Falta em cima Do Guilherme Do Bom Jesus Jogaço de bola Entre Duas equipes Fortes Viu Jogando Só na bola Jogando Futsal Que sabe Aristeu Ficou com a posse De bola A equipe Do Real PDF Com o Ezequias Tentou jogar Ali com o Derlei A bola saiu E ficando Com a posse De bola A equipe Do Bom Jesus Jailson Negão Jogando ali Com o Guilherme Guilherme Com o Jailson Negão Quando o Jailson Negão Pega na bola A equipe Aí A torcida Da Rua dos Mota Pira Negão Da Rua dos Mota Tem torcida Viu Tem PC Tem Dedé Delivery Guilherme Variedade Tem Igor Confecções Todo aí Torcendo pelo Negão Da Rua dos Mota Tentou chutar Ezequias Samuel Faz a defesa Ali Indo ali A equipe Do Real PDF Com o Derlei Chega Guilherme Na marcação Ali Dá um toquinho Ali No No Derlei Fica com a posse De bola A equipe Do Bom Jesus Toim Vai segurando A posse de bola Jogando atrás Ali com o Aristeu Indo pra cima A equipe Do Bom Jesus Na marcação Neto Volta mais atrás Ali o Guilherme Tenta jogar com o Jair O Suxerife Com o Derlei Defendeu o Samuel Indo pra cima A equipe Do Bom Jesus Chega na marcação A equipe Do Real PDF Pediu falta Falta Marcada ali Em cima Do Derlei Falta marcada Em cima Do Derlei Tava em cima Do lance Ali O árbitro Jair Pela equipe Do Bom Jesus Marcou a falta Ali O Jair Do Aristeu Neto Vai ali Pra cobrança Tentou arriscar Direto A bola Sobe E fica ali Com o goleirão Samuel Já saiu jogando Com o Guilherme Fica a posse de bola Aí A equipe Do Bom Jesus Contou em gol Tentando indo Pra cima ali Do Neto Na marcação Ali O Fábio A equipe Do PDF Vai rodando A bola Do outro lado Com o Derlei Tentou chutar De longe Gol Golaço 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 Do Derlei 3 a 1 Agora Pra equipe Do Real PDF Um chute Cruzado Do Derlei Que golaço Batendo ali No travessão E entrando Fazendo agora 3 a 1 Com a equipe Do Bom Jesus Tom em gol Tom em gol Volta atrás Ali Tom em gol A equipe do Bom Jesus Vai se segurando Tentou chutar Ezequias Do outro lado Para a equipe Fábio Fábio Tentou Guilherme Tentou jogar Tentou jogar ali Na frente Tentou jogar ali na frente Com o João Paulo A equipe do Real PDF Volta a bola Mais atrás Fábio Jogando com o Neto Na marcação ali Aristeu Tentou ali com o Mateus Volta atrás Com o João Paulo A equipe do Real PDF Vai rolando a bola Vai rolando a bola Vai rolando a bola Neto Volta mais ali atrás Com o João Paulo Vai indo Para cima A equipe do Real PDF Com o Mateus Dois toques ali Falta marcada ali Do Tom em gol Em cima do Fábio Pegou ali O Jairzão Falta marcada ali Em cima do Fábio Pela equipe aí Do Real PDF João Paulo Vai ali para a cobrança Goleirão Gabriel Vai arrumando a barreira ali Para a equipe Do Bom Jesus João Paulo Jogou ali Com o Fábio Bola saindo E ficando ali Com a equipe do Real PDF Mateus Saiu jogando com o João Paulo A bola desviada Fica ali ainda Escanteio Para a equipe do Real PDF Tentou cruzar ali Café Faz a interceptação Ainda o João Paulo Tentou cruzar Escanteio ali Fica com a posse de bola Tocou errado Neto Perdeu a oportunidade Café Na marcação A equipe do Real PDF Mateus Tentou jogar Neto ali Com o João Paulo Evitou a saída Acabou saindo E ficando a posse de bola Com o goleirão Gabriel Já botando a bola Na frente ali Com o Café Na marcação Fábio Chega ali João Paulo Para dominar A posse de bola Aristeu na marcação Voltou do outro lado Ali com o Neto A equipe do Real PDF Indo para cima Tentou chutar Fábio Gol Do Real PDF Fábio faz mais um gol 5 a 1 Agora para a equipe Do Real PDF Em cima da equipe Do Bom Jesus Café Saiu jogando Com o Tom e Gol Vai rolando a bola Tom e Gol Segura Joga na frente ali Com o Café A bola vai saindo E ficando com a equipe Do Real PDF Xerife Saiu jogando ali Na frente com o Mateus Na marcação Guilherme Que jogaço De bola Fica com a posse de bola Ali a equipe Do Real PDF Mateus Xerife Tenta jogar ali Com o Fábio Guilherme Volta atrás ali Com o Gabriel Jogou errado João Paulo Fica com a posse de bola Pelo meio Entre os dois ali Na marcação A equipe do Bom Jesus Está se segurando Guilherme Joga do outro lado Com o Aristeu Indo para cima A equipe do Bom Jesus Com o Aristeu Joga mais atrás Com o Guilherme Do outro lado Com o Aristeu A equipe do Bom Jesus Indo aí Mas não consegue mais Se encontrar Indo para cima A equipe do Real PDF Fábio tentou ali Tocou errado Aristeu Indo para cima Chega por baixo O Xerife Fazendo a marcação E aqui com a posse de bola A equipe Do Real PDF Do Bom Jesus Volta atrás ali O Tom em Gol Com o Guilherme Perdeu a posse de bola Mateus Na marcação Na marcação Guilherme Saiu jogando Contou em Gol Ali do outro lado Com o Aristeu Tentou jogar Na marcação João Paulo Chutou Café ali Defendeu O goleirão Tá em quadro Bola ali O Xerife Acabou acertando ali O Café Preocupado ali A equipe do Real PDF Recebeu uma pancada ali Sem querer Ali o Café Falta marcada ali No meio da quadra Sentiu aí O Café Vai entrando aí Bruno Mota Bruno Mota Direto da rua Dos Mota É jogão de bola Direto da arena Trapear O Cacimbão das Almas Delay Tenta ali A bola vai saindo E ficando Com a equipe do Bom Jesus Cauê Contou em Gol Volta ali atrás Com o Cauê Fica com a posse de bola Bruno Mota Jogando ali Com o Aristeu Vai passando Ali Recebeu Toque Mas a bola Fica ali Com a equipe do Real PDF Com o Matheus Pedindo ali O Xerife Delay Indo ali na marcação Cauê Foi pra cima Tô em Gol Tirando a posse de bola E ficando ali Uma posse de bola A equipe Do Real PDF Xerife Jogando ali A bola na frente Ainda indo pra cima O Xerife Deu um toquinho ali Bateu no Cauê Posse de bola Pra equipe Do Real PDF Matheus Vai ali pra cobrança Tentou com o João Paulo Bruno Mota Recua a bola ali E fica com o goleirão Bruno Mota Saiu jogando ali Contou em Gol Tentou jogar com o Aristeu Pediu a posse de bola João Paulo Tentou chutar Bola muito alta Demais ali Do lado do gol Do Gabriel Pedido de tempo Do treinador Renan Cavalcante Você está acompanhando Direto da Arena Trapeá A décima edição Da Copa Uva Ona De futsal Direto da Arena Trapeá Bom Jesus De Uva Ona E a equipe Do Real PDF É Real PDF Não é força jovem não Viu Real PDF Visitante Lembrando aí O juiz Na última partida Quais expulsava A transmissão Cobrou Tanto ali Pelo alguns erros Era Barcelona de Uruoca Estava dizendo Que era força jovem Foi ameaçado De ser botado Para fora a transmissão Até que acertou O nome do time O Jairzão Aí o juiz Vai estar em Campanaro Hoje Eita Robinho Linguão Luiz Corão E Jairzão E Baduzão Do Cão Tudo lá No Campanaro Fazendo o que Que eu não sei Gabriel Tentou lançar na frente Ali para Aristeu Fica com a posse de bola A equipe do Real PDF Ezequias Conderlei Na frente com o João Paulo Defendeu o goleirão Ali Gabriel Chega o Matheus Fazendo a interceptação Ali Posse de bola Com a equipe do Bom Jesus Tô em gol Sai jogando ali Com o Cauê Novamente Contou em gol Indo para cima A equipe do Bom Jesus Tentou fazer um dois ali Toque de mão Falta marcada ali Para cima da equipe Do Real PDF Vai para a cobrança Cauê Joá Número 3 O Orgulho do Caetano Cauê Joá O Orgulho do Caetano Vai ver se faz um gol Dali de longe Jogada ensaiada Na trave Rapaz Não estou dizendo É o Orgulho do Caetano Rapaz Quase fazia um gol Ali o Cauê De falta Goleirão Pato ali Foi salvo Pela trave No chute Do Cauê Indo para cima ali A equipe do Bom Jesus Tô em gol Sai jogando Com o Bruno Mota Mais atrás Com o Tom em gol Do outro lado Com o Cauê Jogando ali Com o Tom em gol Vai fazendo um rodízio Aí a equipe do Bom Jesus Aristeu Perdeu a posse de bola A equipe do Real PDF Fica com a posse de bola Matheus Tentou jogar com o Delay Cauê Tomou a posse de bola Aristeu Indo para cima Tentou chutar de longe A bola bateu ali No João Paulo Relateral para a equipe Do Bom Jesus Bruno Mota Volta atrás ali Com o Cauê Do outro lado Com o Tom em gol A torcida de pé Doido para gritar Um gol do Cauê Cauê tentou jogar Jogou errado Ezequias Indo para cima Um chute de longe Gabriel em dois tempos Fez a defesa ali Pela equipe do Bom Jesus Tô em gol Indo para cima Aristeu Deu um toque ali Deu um toque ali Para fora O Ezequias Fica com a posse de bola O Cauê Jogando do outro lado Com o Aristeu A equipe do Bom Jesus Indo para cima Tentando fazer mais um gol Aristeu Passou Tentou chutar Defendeu o goleiro Pato Fica com a posse Posse de bola Ezequias O Real PDF Indo para cima Jogando o Matheus Do outro lado Com o Delay Tentando ir para cima Lá do outro lado Tentou chutar cruzado Gabriel faz a defesa E aí o jogando aí Com o Aristeu Bruno Mota Tentou jogar Contou em gol Acabou perdendo o lance Ali Do outro lado Posse de bola Para a equipe Do Real PDF 5 a 1 Para a equipe Da Pedra de Fogo Indo para cima Ezequias Tentou chutar cruzado Gabriel faz a defesa É escanteio Para a equipe Do Real PDF Saiu jogando ali Com o Delay Indo para cima A equipe do Real PDF Gabriel faz a proteção Ali É outra Novamente Esse escanteio Para a equipe Do Real PDF Ezequias Saiu jogando Com o Matheus Chutar a bola muito alta Ali para fora Fica com a posse de bola A equipe Do Bom Jesus Com o goleirão Gabriel Cauê Do outro lado Contou em gol Irou pelo meio Com o Aristeu Contou em gol Tentou chutar Bateu emprestado ali Fica com a posse de bola Chega Cauêzão Aí tira na bola Do perigo Do pé Do Ezequias Ezequias O Matheus Tentou chutar Ezequias Ezequias Seis a um. Calitou em gol. Com a posse de bola. Com a equipe do Bom Jesus. Emerson. Tentou fazer uma jogada ali na marcação. Matheus. Fica com a posse de bola. A equipe ainda do Bom Jesus. Contou em gol. Joga lá no meio com o Aristeu. Puxou pra dentro. Tentou o toque ali com o Emerson. Aristeu fica com a bola. A equipe do Real PDF. Com João Paulo. Final de jogo. Acabou. Está classificado para a próxima fase. A equipe do Real PDF. Seis a um. Em cima da equipe do Bom Jesus. Jogaço de bola, hein? Jogaço de bola. Está de parabéns aí a equipe do Real PDF. Saiu vitorioso aí. Seis a um. Agradecendo aí a galera da Pedra de Fogo do Real PDF. Fizeram uma ótima partida. A equipe do Bom Jesus. Agradecer aos torcedores. A equipe do Lion. Agradece aí. A todos vocês que tiveram presente na Arena Trapiá. Próxima sexta. Tem encontro marcado aqui novamente. Sexta-feira. Dia 27. Brazucas de Ubaona. Versus a equipe. De Meruoka. Vai vir ali de Meruoka pela primeira vez aqui em Ubaona. E encontrar a equipe do Brazucas. Vamos ficar por aqui. Diego Barbosa Transmissões. Agradece a todos vocês que estiveram conosco. Diego Barbosa Transmissões. Valorizando o futebol amador de Ubaona e região. Valeu galera. Até a próxima transmissão.